Mano, se liga nesse wallpaper mais que maravilhoso, olha isso mano! Caraca, quando eu mexo o mouse, olha, água movimenta e pá, ou um dos melhores wallpapers aqui relacionado a Naruto que eu já achei, hein? E aí, Fih! Bom, hoje tamo aqui pra fazer um confronto entre amigos, rivais, namorados... Tô zoando, tô zoando, tô zoando... Vamos definir o confronto da maior rivalidade dos animes aqui, no melhor Mujin de animes que já existiu. Que aliás, deu uma atualizada, colocaram novos personagens e atualizaram personagens que estavam muito roubados, como o Aizen. E também nerfaram o Jioka 1, mano, pelo que eu ouvi falar, mano. E adicionaram outros novos personagens, só que hoje vamos focar nesses dois, Naruto e Sasuke. Vamos colocar todas as suas gerações pra se enfrentar aqui e vamos ver quem vai se sair melhor. Então, bora começando quando os dois eram pequenos, mano. Narutinho contra Sasquinho. Ok! Começamos aqui então, vamos ver. Eu, particularmente, não posso torcer pra ninguém na real, né, velho? Eu não posso torcer pra ninguém, eu sou apenas o narrador, o mediante aqui. E o Naruto já começou saindo muito bem, ok? Rasengan no Sasuke. Vamos ver, o Sasuke vai contra-atacar com o Shidori, mano, ok? Começamos com a luta bem bacana, mano, ok? Os dois estão pequenininhos ainda, não tem muitos poderes exagerados. Vocês vão ver nas lutas finais, meus amigos. Aí sim vai ser cabuloso, ok? O Sasuke já meteu um Lion Gates, eu esqueci o nome. É Xixi Hendan, isso. Xixi Hendan! Louco, velho, louco! Ah, mas aí o Naruto tá perdendo, ok? Ele começou a atacar os clonizinhos no Sasuke. E o Sasuke tá solando o Naruto, velho. Ele tá saindo melhor aqui no início. Eu vou fazer... Nossa, Katun! Eu vou fazer um round pra cada geração. Porque são muitas lutas, mano. Pro vídeo também não ficar muito longo. Ok? Os dois estão com muito chakra. O Naruto vai começar a atacar os clones dele. Ok? Calma que o Naruto ainda tem chance, mano. Fez Kagebuchi. Ai, meu Deus. Olha o Naruto virando a partida do final com o Kagebuchi. Mano, ok, o Sasuke acabou com os Kagebuchi dele. Hazengan, meu Deus. Uzumaki, Naruto, Hendan! Ô, louco! Ok, o Sasuke vai contratar com o Katun. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui agora. Os dois estão sem vida. Shidori! Pra finalizar essa luta. Caramba, já começou em alto nível, mano. Começou muito bem, cara. Agora é os dois adolescentes, mano. Vamos ver. Os dois da era Shippuden. Narutinho já foi pra cima. Sasuke também. Até agora, 1x0 pro Sasuke. Sasuke se deu melhor na primeira luta, velho. Eu acho que esse Naruto pode ter poderes além do que deveria ter. Mas aí não é comigo, né, velho? É o Mujin que é assim, ok? Nossa, o Naruto começou a pegar o Sasuke num combo aqui bacana. Nossa senhora. Olha isso. Razengan! Beleza. Só que ainda tá pau a pau, velho. Pau a pau. Ok, o Sasuke começou a encher o chakra. E vai partir pra cima. E vai partir pra cima. Olha esse Sasuke. É muito rápido, mano. Nossa, ele é muito rápido, velho. Você tá maluco? Olha isso. Tá ferro, mas calma que o Naruto tá muito bem também, mano. Aliás, ele tá ganhando a luta, velho. Tá bem pau a pau na real. Nossa, eu não sei o que vai acontecer. O bom que as lutas dos dois são sempre pau a pau, velho. É o que é o anime, né, velho? A gente nunca sabe, nunca soube quem realmente é o mais forte. Ok, Naruto indo pra cima. Dando o Rasengan. Combindo o Rasengan. Sasuke também. Olha isso. Os dois ficam substituindo, mano. Eita, o Sasuke invocando as cobras. Mostrando as cobras dele pro Naruto, velho. Vai que o Naruto gosta, mano. Ok, o Naruto rasgou a jaquetinha e já começou a ter uns poderes que ele não deveria ter aí, velho. Mas daí não é comigo. É o Mugen, mano. Ele vai ter uns poderes da transformação da Kurama aqui, mano. O Naruto tá saindo melhor. Ó, beleza. Ele tá ganhando essa partida. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar e se igualar ao Sasuke. Nossa, errou a jaquetinha, mano. Shidori. Calma que o Sasuke não tá vencido ainda. Calma que ele não tá vencido. Tá bem equilibrado. Nossa, ele cancelou o jutsu do Naruto. Só que o Naruto vai acabar ganhando, mano. Sasuke tá com muita pouca vida. Só que calma. E lá vai o Naruto. Meu Deus, meu Deus. Vai dar Naruto? Vai dar Sasuke? Deu Naruto nessa segunda luta. Mano, as lutas tão bem disputadas aqui. Eu tô gostando pra caramba, velho. Essa luta vai ser interessantíssima, mano. Vamos ver aqui, velho. Olha aí. Os dois transformados. Revivendo a luta que eles tiveram lá no Vale do Fim, mano. Quando eles eram crianças. Só que aqui é a versão Shippuden deles. Todo mundo queria ver essa luta no Shippuden, velho. Pode falar a verdade. Todo mundo esperava essa luta no Shippuden. Mas nunca aconteceu. Aconteceu quando eles estavam muito mais fortes. Mas eu queria ver uma luta dos dois nesse nível aí, velho. E o Naruto tá acabando com o Sasuke. Que marca da maldição, mano. Ok, o Sasuke vai começar a contra-atacar agora. Nossa, mas esse Naruto aí tá bem, velho. Isso, ele é muito rápido. O Sasuke tá parando ele com o Sharingan. Ele tá sendo bem esperto. O Sasuke tá igualando as paradas. Tá igualando a luta. Enfim. Mas o Naruto... Olha esse Naruto, velho. Eu gosto muito dessa versão do Naruto, velho. Ele transformado nessa... Eita. Rasengan. Ele tá carregando Rasengan, mano. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Não fez nada, mano. Ele ficou parado com Rasengan na mão. Naruto foi burro, mano. Ok, o Sasuke começou a virar o jogo. O Sasuke tá ganhando essa partida. Lá vem Rasengan. Eita Invencível, mano. Eita Invencível. Que caramba, o que aconteceu, velho? Ele tá seguindo Rasengan. O que ele vai fazer, velho? Sasuke tá só ali recuperando energia. Eita Invencível. Eu acho que bugou, mano. Eu acho que bugou, velho. Shidori. Nossa, bugou nada. Tome o Shidori, velho. Meu Deus, Naruto. Ficou vacilando aí com o Rasengan na mão. Tomou o Shidori negro. Ok. Ah, lá vem. Mano, esse Rasengan dele tá bugado, velho. E o Sasuke vai acabar com ele desse jeito. Meu Deus! Que invocação é essa, velho? Ele fez aquela invocação da transformação do Orochimaru, mano. Mano, Naruto deu muito vacilado. Olha isso, esse Rasengan dele bugado, cara. Ok, Naruto. Adeus, mano. Porque o Sasuke vai acabar com isso agora. Olha lá. Eita, o Sasuke errou. E vai matar ele. Vai matar ele. Vai matar ele. Naruto vacilou demais. Ele começou muito bem, mas vacilou com esse Rasengan bugado dele. Enfim, bora pra próxima luta. Essa lutinha me lembra muito Storm 2, velho. Esse aqui é o Sasuke da Akatsuki, mas a roupa dele tá bugada. Eu não sei porquê, mano. E o Naruto e o modo Senin, velho. Vamos ver quem vai sair melhor aqui. O Sasuke começou muito bem. E o out dele tá alto pra caramba, velho. O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá indo muito bem. Olha isso. Ele tá amassando o Naruto modo Senin, velho. Mano, esse Sasuke é muito forte. Olha isso. Ele não para de atacar, velho. Ai, Magenkou Sharingan, velho. Mano, mano. Naruto do céu. Contra-ataca. Ok. Invocou o Sapão. Só que mesmo assim não vai ter chance, mano. Velho, esse daqui é o Sasuke mais forte que eu já vi, cara. Que Sasuke absurdo, mano. Sasuke da Akatsuki bugado que fala alto pra cacete. Ok. Vamos ver agora os dois na Guerra Ninja. Primeiro com esse Naruto aqui. Que é a primeira forma dele da Kurama. Quando ele domina Kurama. Contra o Sasuke e Magenkou Sharingan. Eu acho que é o Magenkou Sharingan eterno já, velho. Aqui já tá com o Suzano e pá. Ok. Naruto de um lado pro outro. Sasuke mandando os poderes do Suzano dele, velho. Até agora tá 2x1 pro Sasuke, mano. Sasuke tá saindo melhor aqui. 2x1 não. 3x1 pro Sasuke, velho. O Sasuke conseguiu ganhar 3 aqui, velho. Naruto tem que... Meu Deus, o que foi isso, velho? Naruto tem que tentar fazer alguma coisa, velho. Porque até agora ele só tá tomando sacode, mano. Ok. O Sasuke tá saindo bem melhor aqui. Tá acabando pro Naruto. O Naruto... Opa! Mini Rasen Shuriken e vou com o Sapo, mano. Gostei desse Jutsu, velho. Ok que o Naruto agora vai começar a correr atrás do prejuízo. Vamos ver. Mas o Sasuke é muito forte. Meu Deus. Suzano completo. Suzano magrelo pra cima do Naruto. O Sasuke vai acabar com o Naruto, velho. Eu acho que o Naruto não vai ter chance aqui. E vai dar Sasuke. Não vai ter como. Shidori! Hum, escapou. Bijudama! Mano, o que que aconteceu, velho? O Naruto explodiu o Bijudama na mão e ele morreu? Eu... Eu não entendi nada, cara. Só que agora é a versão Naruto KCM2, moleque. Que ele já dominou mais o poder da Kurama. Vamos ver. Nossa. Arrasou em Kyugan. Ok. 4x1 pro Sasuke nessa contagem aí. Nossa. Meu Deus. Suzano completo. Sasuke errou. Vamos lá, Narutão. Nossa. Arrasou em Shuriken. Eu tô achando que essa daqui o Narutão vai levar, hein? Que esse Narutão aqui é forte, velho. Olha. Ei, 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 ei. Combado. Ok. Que ele tá muito mais forte agora, velho. Ele tá acabando com o Sasuke, mas o Sasuke também não é bobo, não é fraco. Ele vai correr atrás do prejuízo. Vamos ver. Narutão tá meio doidão. Tá meio perdido. Rasengan. Errou Rasengan. Mas ele tá saindo muito bem, mano. Ele acabou com o Sasuke. Oh. Mini Biju Nama. Que bonito esse Jutsu, cara. Daorinha, velho. Esse Murge é muito bem feito, cara. Ele tá acabando com o Sasuke, mano. Ok. O Sasuke vai começar a contra-atacar agora. Eita. Eita. Ferro, velho. Olha esse Naruto. Acordou pra vida. E já acabou com a luta. Não quis nem saber, velho. 4 a 2 aqui. Bora pra próxima luta. Vamos lá. Agora é os dois. Olha o campo que caiu, mano. Naruto Rikudou versus Sasuke Hinder e Sharingan. Vamos ver, velho. Sasuke já começou muito bem. Meu Deus do céu. Sasuke começou muito bem. Lembro que no meu vídeo, na qual eu recriava as lutas do final do Naruto Shippuden, mano. O Naruto se saiu melhor nessa luta. Vamos ver se o Sasuke vai ter a sua redenção aqui, mano. Sasuke já meteu. Meu Deus. Um Kagutsuki e um Skirin já de uma vez. Calma que o Naruto não vai deixar de graça. Oh. Combadíssimo. O Naruto tá cheio do chakra. Vamos ver o que ele pode aprontar aí. Rasengan. Meu Deus. Chamou a Kurama. Meu Deus. Chamou a Kurama. Nossa. Olha o tanto de vida que ele conseguiu tirar. Do Sasuke. Os dois mais ou menos se igualaram a vida aí. Mas o Naruto tá arrebentando, velho. Naruto já tá em vantagem. Calma que o Sasuke não vai deixar de graça. Ok. Que o Sasuke pegou no combi infinito aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que não acaba mais. Kirin. Errou o Kirin. Ok. Meu Deus. Que disputa. Que disputa. Que disputa. Sasuke. Naruto. Um. Um. Nossa. O Sasuke tá acabando com o Naruto, velho. Só que o Naruto tá cheio do chakra agora, velho. Ele pode aprontar aí no final, velho. Meu Deus. O Sasuke vai vencer essa. Meteu a materaça e não quis nem saber, mano. Mais uma vez. Sasuke venceu a luta. Agora com os dois um pouco mais velhos. Que seria o The Last. Mas esse Sasuke não é o The Last. É o Shinden. Mas é da mesma idade. É só uma roupinha diferente. É o mesmo Sasuke, praticamente. Vamos ver. O Naruto já ativou o modo Senin. Pelo que eu vi. O Sasuke já meteu um Suzano perfeito aí. Meu Deus do céu. Olha esse Sasuke, velho. O Naruto tá fugindo, mano. O Naruto o modo Senin. Ativou o modo Senin. Ok. Rasengan mandou Rasengan. Mano, mas o Sasuke não tá perdendo vida direito, velho. O Naruto vai ter que transformar aí, mano. Porque senão não vai ter jeito não, velho. Esse Awakening do Sasuke eu acho que não vai acabar. O Sasuke tá cheio do Chakra. Meu Deus do céu. E tá amassando o Naruto, velho. O que que é isso? Narutinho do céu. Olha isso. Acabou. Acabou o Awakening do Sasuke. Vamos ver. Vamos ver. Agora sim a luta voltou ao normal. O Naruto indo pra cima, carregando o Chakra. Lá vem o Sasuke transformar de novo. Vocês querem ver, velho? Nada. Katun. Opa. É agora. É a vez do Naruto, mano. Já mandou o modo Kurama aqui. Mas calma que o Sasuke... Mano, o Sasuke tá dando muito dano, velho. E o Sasuke é muito rápido. Tá escapando dos ataques do Naruto, velho. Olha isso. Mesmo o Naruto no modo Kurama não tá fazendo nada com o Sasuke, velho. Mano, olha isso. O Sasuke tá solando a Kurama e foi solando... Mano, o Sasuke aqui tá saindo bem melhor do que o Naruto, velho. Impressionante. Agora pra finalizar, velho. Vamos ver os dois em Boruto. O Sasuke já ganhou, mas o que que é isso, velho? O Naruto tem substituição? O que que é isso, mano? Sei lá, mano. Esse Naruto aí é o novo da atualização que eles botaram aqui nesse Mujin. Meu Deus do céu. Nossa senhora, o Naruto tem até a espada. Meu Deus do céu. O Sasuke já ganhou o confronto final, velho. Mas o Naruto ainda pode fazer bonito ganhando a última luta. Vamos ver. Ou o Sasuke vai sair melhor. Meu Deus, esse Sasuke também é bem fortinho, cara. Vamos ver. Naruto indo pra cima. Ok. Vamos ver. Ó o Sasuke aí, metendo katum, metendo alguma coisinha. Oh! Toma socão do Naruto, velho. E o foda que o Naruto tá com a espada do Sasuke, velho. É briga de espadaxinhos aqui agora. Vamos ver, velho. Narutinho se saindo melhor daqui por enquanto. Tá arrebentando o Sasuke. Vamos ver. Opa! Rasengan! Meu Deus do céu. O Sasuke tá com chakra. Eita. O Sasuke só trocou de lugar ali. Não fez nada. Gastou chakra à toa. Nossa, mas tá saindo bem, velho. Tá mantendo uns combi aí. Interessante. Ok. Interrompeu o juto do Naruto. Olha aí. Olha aí quem tá virando o jogo. Tá empatando a luta. Ok. E o Narutinho? Hum! Toma socão. Tá bem pau a pau. Será que o Sasuke ainda vai conseguir virar essa luta, mano? Ou será que o Naruto vai se consagrar o vencedor? Pelo menos na última luta, né, velho? Que o Sasuke já ganhou o confronto final. Eu acho que vai dar Narutinho, velho. Não vai ter jeito. Uh! O Sasuke escapou do socão do Naruto, velho. Bem na hora, mas ainda assim, deu Narutinho aqui no final, velho. Tá porra, velho. Bugou, mano. Enfim, mano. Então tivemos as batalhas entre Naruto e Sasuke, entre gerações. E deu pra ver que o Sasuke se saiu melhor aqui no Mugen. Mano, arrebentou, cara. Parabéns pro Sasuke. Mas, eu fico por aqui nesse vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Eu gosto de fazer de vez em quando esses vídeos de Mugen. É muito gostoso, velho. Eu acho que vocês gostam também. Então, eu tô indo nessa. Valeu. Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri